Bem-vindo de volta. Gostaria de começar o encontro de hoje resolvendo um probleminha bem bacana que envolve, na verdade, a divisibilidade e propriedades envolvendo os restos. Eu preciso descobrir quais os três menores números que deixam o resto 1 nas divisões. Por 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas antes de resolver, eu quero chamar a atenção para dois detalhes. O primeiro detalhe é que, quando eu falo os três menores, fica subentendido que a gente está pensando nos inteiros positivos. Porque se eu estivesse considerando os negativos, eu não teria menor, porque essa lista ia seguir infinitamente para baixo. O segundo detalhe é que existe uma solução para esse problema que é meio sem graça, que a gente chama de solução trivial, que é o próprio 1. Se você dividiu 1 por 2, ele deixa o resto 1. Por 3, deixa o resto 1. E idem para todos os outros. Então, fica combinado entre nós o seguinte. Estamos procurando para respostas desse problema números inteiros positivos e que sejam maiores... Vou escrever aqui, daqui a pouco eu tiro. Que sejam maiores... do que 1. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Esse número, quando dividido por 2, deixa um quociente que eu vou chamar de Q1 e resto 1. Quando dividido por 3, deixa um outro quociente, diferente do anterior, que eu vou chamar de Q2, mas o resto é igual. Isso vai se repetindo nas outras divisões. Quciente aqui, diferente. Pode até ser igual. Como eu não tenho certeza, eu vou usando sempre um símbolo diferente. Eu pulei o 4, né? Divide por 4. Depois, sim. Divisão por 5. Na divisão por 6. E, finalmente, na divisão por 7. Bom, do jeito que isso está, vai ser complicado de resolver. porque, na verdade, o N não é múltiplo de nenhum desses números. Mas, veja só, se eu tirar uma unidade desse cara, isso reflete no resto, que passa a ser zero. Portanto, se eu tirar uma unidade aqui, o N menos 1, deixa o resto zero, isso quer dizer que o N menos 1 é múltiplo de 2. Vamos anotar isso. N menos 1 é múltiplo de 2. Vou escrever isso assim, 2 vezes A, em que A é o número inteiro. Se eu tirar uma unidade aqui e ficar com N menos 1, isso se reflete de novo lá no resto. O resto passa a ser zero. Isso quer dizer que o N menos 1 também é múltiplo de 3. Então, eu posso escrever isso assim. Aliás, perceba que o que eu chamei de A lá nada mais é do que o Q1. Isso quer dizer que ele passa, de fato, a ser divisível. Esse cara não muda, mas o resto diminui a unidade. Então, aqui o B é o Q2. E eu vou fazendo isso em todos eles. Olha só, quando eu tirar N menos 1, o quociente continua Q3 e o resto vira zero. Significa que o N menos 1 também é múltiplo de 4. De maneira análoga, N menos 1 será múltiplo de 5. Também será múltiplo de 6. E, por fim, múltiplo de 7. Ou seja, o N menos 1 é um número que é múltiplo ao mesmo tempo de 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Portanto, eu vou escrever esse N menos 1 assim. Ele é múltiplo de 2. Então, dentro dele tem que aparecer o 2. Eu vou escrever ele como um produto de números. Para que ele seja múltiplo de 3, aqui no meio tem que aparecer o 3. Para que ele seja múltiplo de 4, não é necessário botar o 4 aqui, porque eu já tenho 2 aqui. Se eu colocar um outro 2 aqui, esse resultado já, por si só, já é divisível por 2, divisível por 3 e divisível por 4. Mas, para que ele seja um múltiplo de 5, é necessário que o 5 apareça aqui. Mas, eu não preciso fazer nada para que ele seja divisível por 6, para que ele seja um múltiplo de 6. Eu já estou vendo 6 decomposto aqui dentro. Está faltando agora fazer com que ele seja um múltiplo de 7. Bom, então, o N menos 1 precisa ter dentro dele no mínimo essa composição. Então, o resultado desse produto vai dar o número, o menor dos três números que a gente procura. Então, N menos 1 vai ser 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho 10. Então, 6 vezes 10, 60. 6 vezes 7, 42. 420. Isso quer dizer que o N, número que a gente procurava, 1, 2, números que a gente procurava, é o 421. Vou botar aqui como N1, porque a gente está procurando três números. Mas, observem o seguinte, se eu pegar esse bloco aqui e multiplicar por qualquer outro número, ele continua sendo múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Então, como é que eu crio um novo número que respeita as nossas condições? Basta que eu multiplique esse bloco por 2. Agora, eu não tenho mais o menor número que satisfaz, mas eu tenho o segundo menor. Bom, nesse caso, a resposta aqui passa a ser 840. Como esse 840 representa N-1, o segundo menor número tem que ser 840 mais 1. Então, 841. Bom, eu já fiz o menor e o segundo menor. Agora, para obter o terceiro menor, eu tenho que mexer nesse bloco aqui. Então, em vez de multiplicar por 2, eu posso multiplicar por 3 e depois, se eu quisesse mais 1 por 4, por 5, por 6. Bom, o terceiro menor vai ser esse bloco multiplicado por 3. Isso quer dizer que esse 420 multiplicado lá por 3 vai virar 0, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 4, 12. Isso simboliza N-1. É uma possibilidade, é uma outra possibilidade para N-1. Portanto, o terceiro número procurado vai ser 1260 mais 1. Então, 1261. Verifique. Pegue cada um desses números ou pelo menos um deles e saia dividindo por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 e perceba e verifique se de fato ele deixa o resto 1. Vamos agora imaginar o número que tem N algarismos. Eu estou usando as letras AN, AN-1, AN-2, AN-3, até o A2 e o A1 para representar os algarismos desse número. Cada um desses asinhos aqui é um algarismo desse número. Eu estou usando o A1 para o algarismo das unidades, o A2 para o algarismo das dezenas e assim por diante. E aí a pergunta é qual é a relação necessária entre esses algarismos para que esse número seja divisível por 9. Então, olha só, quando eu escrevo esse número aqui, o que eu estou de fato querendo representar é a seguinte quantidade, quer ver? A1 vou escrever assim, quantidade representada por aquele número. Então, eu tenho A1, que são as unidades, mais o A2, como ele está na posição das dezenas, eu terei 10 vezes o A2. Ou seja, se aqui aparece um 5, ele está representando uma quantidade igual a 50. Se aqui tiver 53, 50 mais 3. E assim por diante. O A3 estará multiplicado por 10², porque o A3 é o algarismo que está nas centenas. O A4 é o algarismo dos milhares. Então, ele será multiplicado por mil para a gente chegar a essa quantidade. E assim por diante, até lá, o último algarismo. Como ele é o AN, percebam que há uma defasagem entre o expoente que eu botei aqui no 10 e o índice do A. Então, se lá for AN, aqui eu vou botar 10 elevado a N menos 1. Então, essa é a quantidade representada por esse número aqui. Agora, perceba que essa quantidade pode ser desmembrada em dois pedaços. Veja só. esse é o primeiro pedaço. Eu já vou completar essa quantidade aqui. Observa que eu gastei o A1 aqui. Aqui eu tinha o A2 10 vezes, mas eu gastei ele uma vez. então, sobraram 9 vezes o A2. Eu tinha ele 10 vezes. Aqui eu tenho o A3 100 vezes. Como eu gastei uma, sobraram 99 vezes o A3. Aqui eu tinha o A4 mil vezes. Como eu gastei uma, sobraram 999 A4. Note que qualquer potência de 10 é 1 é 1 seguido de zeros. Quando você tira uma unidade, ele fica um número composto só por 9. E isso que vai acontecer aqui. Aqui eu vou ter 999 vezes o AN. Note que como aqui é 3 e eu tenho 9 duas vezes, aqui é 2, eu tenho 9 uma vez, aqui é 4, eu tenho 9 três vezes, a quantidade de vezes que o 9 aparece é uma unidade menor do que o índice. Então, significa que o 9 aqui, isso nem é importante, mas é só a título de curiosidade, vai aparecer N menos uma vezes. E aí o que acontece? Quando eu somo essa primeira linha com essa segunda linha, isso volta a dar a quantidade que está aqui em amarelo. Só que esse pedaço aqui todo, todo ele já é certamente divisível por 9. Então, para que o número todo, para que essa quantidade toda seja de fato divisível por 9, eu preciso que essa soma A1, A2, A3, A4 até a N seja divisível, deixa eu botar um mais aqui para emendar aqui, para que essa quantidade toda seja divisível por 9, já que essa segunda linha aqui, esse pedacinho de baixo já é, eu preciso que a soma de A1 até AN seja divisível por 9. Então, qual é a relação necessária para que esse número seja divisível por 9? A relação necessária é que a soma dos algarismos dê um múltiplo de 9, porque se essa soma de algarismos dá um múltiplo de 9, eu consigo dividir esse pedaço por 9 e essa segunda parte aqui já é divisível por 9, então o número inteiro será divisível por 9. Então, esse na verdade é o critério de divisibilidade por 9. Qual é o critério então? Para que o número de N algarismos seja divisível por 9, eu preciso simplesmente que a soma dos seus algarismos dê um múltiplo de 9. Esses dois problemas foram exemplos de problemas que se pode resolver com propriedade de restos e de divisibilidade. Espero que você tenha gostado, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!